Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital Proteste, com cartão de crédito internacional e também cashback, dinheiro de volta na sua conta da Proteste. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, chegou então o meu cartão Proteste. Ele é um cartão internacional pela bandeira Mastercard e tem aí o programa Volta Aqui, tá? É um programa de pontos, no caso cashback, do cartão AkiCard, tá bom? E aí você tem aí o Proteste com um cartão Mastercard internacional e seus benefícios. Vamos a eles então. Bem, você recebe esse manual, tá? Então nesse manual vários benefícios. Eu achei interessante que é um cartão que tem aí um manual com os benefícios que você tem direito pelo cartão, enquanto os demais seus concorrentes não acompanham esse manual, tá bom? Então é um diferencial que eu achei deste cartão por enquanto. Proteste Mastercard internacional, vantagem exclusiva com seu cartão cashback, serviço de saúde, serviço de defesa do consumidor, publicações, aplicativo Proteste, clube de benefícios. Então vem escrito tudo isso daqui, tá? Então dentro do manual vocês vão encontrar todas as informações do cartão, no caso Proteste, tá? Dá pra vocês verem? Olha que legal. Então ele vem bem detalhado explicando passo a passo as informações que tem aí no cartão. Então volta aqui, tá? Que é o programa de fidelidade do cartão. Você tem aí até 70% de desconto em serviços de saúde, serviço de defesa do consumidor, tem aqui o telefone e o site também da Proteste, tá? Então tem todas as informações que vocês queiram no manual da Proteste, tá bom? Então tá aí as informações que vêm no manual pra vocês quando pedirem cartão ou abrir sua conta, vai receber também. Agora vamos entrar no aplicativo e verificar o que tem e o que eu posso fazer pelo aplicativo Proteste. Bem, gente, clicando no aplicativo Proteste, vai logar aí com o seu CPF, login e senha, tá? E vai abrir pra vocês então essa página, caso você tenha solicitado o cartão e o cartão ainda não tenha chego, vai ficar pra vocês nesta imagem que vocês estão vendo aí, tá bom? Então, cartão solicitado, basta pagar o boleto, tá ok? Como eu solicitei um segundo cartão, então apareceu isso pra mim. Então clicando no cartão que eu tenho, então você vê aí a validade, extrato, cashback, tá? Nesses três risquinhos no menu, eu tenho acesso então aí a recarga, então eu posso dizer recarga, tá bom? Eu posso dizer recarga via DOC ou TED, eu clico via DOC ou TED e vai aparecer pra mim então o Bradesco, o banco, né? Agência, a conta, razão social, Kikard Brasil Soluções, CNPJ, que é para onde eu devo fazer a transferência pra cair na minha conta, tá? Esses dados aqui é da empresa Kikard que vai enviar depois pra minha conta, tá? Recarga via transferência identificada Bradesco, recarga via transferência entre cartões, recarga via depósito identificado Bradesco. Então tem todas as informações aqui pra vocês, tá bom? Eu tenho lista de boletos, perfil desbloqueio do cartão, pagamento de contas, transferências, DOC, TED, mundo volta aqui, que é o programa de pontos, no caso cashback da Proteste, histórico de transações, comprovantes, termo de uso, tarifas. Vamos então ver quais são as tarifas que são cobrados na conta digital Proteste, tá bom? Adesão ao cartão pré-pago, R$14,90, emissão segundo a via do cartão, R$10,90, renovação do cartão, caso vença, você vai pedir um outro cartão porque venceu, R$14,90, mensalidade não é cobrado nada, consulta de saldo via aplicativo e site, zero, consulta de saldo via central atendimento, zero, consulta de extratos via aplicativo, site, zero, inatividade, custo zero, Recuperação de senha, custo zero, recuperação de senha via aplicativo e site, custo zero, recarga via boleto, R$2,99, recarga via depósito identificado, R$6,40, recarga via DOC TED, R$2,99, recarga cashback, volta aqui, acumulado, custo zero, serviço de liberação de recarga suspensa, R$2,99, Para outro, transferência para outro cartão apenas, cartão de origem, R$0,99, transferência de outro cartão apenas, cartão destino, custo zero, transferência via DOC TED, R$5,90, recarga de celular, pagamento de contas, R$1,50, alerta por SMS, R$2,50, alerta por SMS para ativação, custo zero, Compras com cartão no Brasil, custo zero, compras com cartão no exterior, custo zero, compras em sites nacionais da internet, custo zero, compras em sites estrangeiros na internet, da internet, custo zero, Contestação de despesa, custo zero, saques no Brasil, nos caixas, R$7,00, saldo máximo no cartão, R$10.000, limite por recarga, R$10.000, limite de saque por dia, saldo, limite de saque por dia, salvo, Limitações específicas da rede de caixas eletrônicos, máximo dois saques por dia de R$500,00, compras internacionais, IOF 6,38, cotação PTX, Mastercard, geralmente está na casa dos 5%, tá bom? E aí você tem aí o site para solicitar o cartão, que é o www.proteste.org.br ou pelo aplicativo Proteste, tá bom? Embaixo do vídeo eu vou deixar o link para vocês aí. Esse cartão você utiliza nas lojas parceiras, é Volta Aqui, então onde você vê esse selo Volta Aqui, você tem aí cashback, né? Em cada loja que você utilizar o cartão. Então você tem essas opções aí, tá certo? Atingindo R$30,00 de saldo de cashback, então fica disponível na sua conta para você usar da forma que você quiser, tá certo? Você utilizando o cartão, 20% do seu cashback é doado para a Proteste. Então tem aí os benefícios do cartão, por ser internacional, você pode usar ele no aplicativo Spotify, em aplicativos de Uber, também em Netflix e outros aplicativos que aceitam esse tipo de cartão crédito que não parcela, tá? Você tem que ter o saldo na conta para poder usar esse cartão, tá bom? Ele é aceito em sites nacionais, internacionais, em lojas físicas nacionais e também em lojas físicas internacionais. Portanto é um cartão de crédito pré-pago, é modalidade Mastercard internacional, tá? Com os benefícios da Mastercard. Mastercard surpreenda, compra um, ganha outro. E todos os benefícios de viagem da Mastercard internacional, na variante no caso, tá bom? Então tá aí mais uma conta digital para vocês. Tem algumas taxas que vocês viram aí, tá? Então esse cartão vai ser mais utilizado para as pessoas que querem ajudar, no caso, a Proteste, tá? E também ter um cartão com cashback. Este cartão aceita pessoas negativadas no SPC, pois não faz consulta do seu birô de crédito, como por exemplo, Serasa, Boa Vista, SPC Brasil e Code. Então ele, como não consulta o SPC, não tem crédito para você causar risco, portanto não derruba o seu score, tá? Então esse cartão é para negativados e também para não negativados, tá? Quem quiser ter esse cartão, fica o link para vocês embaixo do vídeo, tá certo? Mas Leandro, vale a pena então ter esse cartão, se ele cobra aí essas taxas que você falou? Olha pessoal, tem pessoas que não é aprovado de jeito algum nessas contas que eu falei para vocês, de bancos e fintechs, né? E essas pessoas que são desbancalizadas, elas também têm que ter sua vida voltar ao normal, mesmo estando devendo e não consegue pagar, mas ela tem aí sua fonte para se movimentar, tá? Portanto, essa conta aqui, para algumas pessoas, vai servir, tá? Então, por exemplo, ele não tem investimentos, é um cartão pré-pago, alguma conta de banco, porque ele é um cartão pré-pago, tá? Portanto, esse tipo de cartão não sofre bloqueio judicial. Então, tá aí para vocês mais uma conta digital, e cada um tem que saber se vai valer a pena ou não, é vocês aí, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para as cidades, abraço de hoje vai para Pernambuco, um grande abraço para todos vocês, meus amigos, o pessoal de Olinda ligados aqui no canal, o pessoal do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também ligados aqui no canal, o pessoal de Vila Velha Espírito Santo, um abraço para todos vocês aí também, o pessoal de Cochim, aqui da UANA, Miranda e Jardim, um grande abraço para todos vocês também, o pessoal aí de Poços de Caldas, Minas Gerais, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Tchau.